A Praça da Bíblia será reformada. A Prefeitura divulgou que para não prejudicar comerciantes e frequentadores do local, as obras serão realizadas em etapas. A Praça da Bíblia, localizada no Jardim São Paulo, irá passar por uma reforma a partir desta semana. O projeto prevê melhorias no estacionamento, nova calçada e revestimento externo no ponto de táxi. Serão mantidas as vagas de estacionamento junto à academia, que terá os equipamentos danificados substituídos. O Secretário de Planejamento Urbano adianta que a reforma inclui um playground para atender as crianças frequentadoras da praça e uma estrutura de pergolado para a estética do espaço. Gilmar Piola, o Secretário de Turismo, ressalta que os comerciantes foram ouvidos antes de começar as obras, para que ela seja executada da melhor forma possível. A reforma da Praça da Bíblia faz parte do recurso aprovado pelo Paranacidade para a melhoria das Praças da Paz, Mitre e Bíblia. Os projetos foram elaborados pelo Fundo Iguaçu, os recursos foram garantidos pelo Estado e a Prefeitura é responsável pela licitação e acompanhamento das obras. O investimento previsto para as três reformas é de aproximadamente 5 milhões e cada praça terá o seu diferencial. Além dos comerciantes, a Praça da Bíblia é ponto de encontro de famílias dos bairros da região do Libra, Jardim São Paulo e Morumbi 1 e 2. A praça abriga ainda o Centro de Convivência do Idoso e o Teatro Barracão. Começa a previsão do tempo para a fossa. Na quinta, o dia de sol entre nuvens e a possibilidade de chuva a qualquer hora, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Na sexta-feira, o dia de sol e o volume de nuvens é baixo, não há possibilidade de chuva, mínima de 7 e máxima de 17 graus. No sábado, o dia de sol e pode ocorrer geada durante a manhã, mínima de 3 e máxima de 16 graus. Artigos científicos sobre a radiologia estão em exposição na UDC da Vila A. Todos os períodos do curso participaram do projeto. A UDC sempre procura fazer com que seus acadêmicos produzam artigos científicos, para acrescentar conhecimento aos universitários, tanto na vida acadêmica quanto na profissional. Desta vez, foi os períodos de radiologia que produziram seus artigos. A disciplina de projeto interdisciplinar acontece durante quatro períodos de todo o curso da radiologia. Então, todos os acadêmicos são envolvidos em diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico, assistencialista, revisional, de pesquisa, que eles possam aprimorar essa situação que complementa o ensino, que é a pesquisa, que é a extensão. Todos eles têm como foco a radiologia nas suas mais diferentes vertentes. Por exemplo, nós temos um projeto que vai ser implantado, provavelmente, no hospital municipal, que chama Cabide Solidário, na qual tem buné, na qual tem lenço, nas quais as pessoas que têm câncer, elas podem fazer a utilização durante o seu tratamento de todo esse processo. Nós temos atividades de pesquisa, nós tivemos o desenvolvimento de uma adaptação de mamografia, que é uma inovação tecnológica. Então, cada grupo de alunos, ele foca naquilo que ele tem mais aptidão. Os cursos da área de saúde pensam sempre em auxiliar a comunidade. Visando conscientizar as mulheres sobre a importância da mamografia, o grupo resolveu transmitir conhecimento para os estudantes e para a população. A princípio, o projeto desse ano seria sobre o mamógrafo. Até a gente fez um protótipo para falar sobre o funcionamento dele. Mas, fazendo pesquisas, a gente acabou descobrindo que o aparelho existe, ele salva vidas, porque ele dá um diagnóstico preciso, tem tratamento câncer, só que as mulheres não fazem o exame. Então, a gente acabou mudando um pouco o foco do nosso trabalho, trabalhando mais nesse sentido de divulgar. Existe o exame, o exame é de graça, mesmo quem tem que pagar, ele não é tão caro. O índice de morte diminui muito quando é descoberto com antecedência. Muitas mulheres têm medo do exame, só que o exame dói, mas não dói tanto quanto o câncer. O câncer mata. Então, é muito importante essa divulgação, chamar as mulheres para fazer o exame, para se cuidar. Mesmo que não tenha problema na família, não tenha um histórico familiar. A partir dos 40 anos, uma vez por ano, tem que ser feito. A gente conseguiu estatísticas de 58 mil casos ano passado, de 15 mil mortes, que poderiam ter sido salvas essas mulheres se tivessem um tratamento, se tivessem sido orientadas a fazer o exame e uma prevenção. Entre os projetos que foram apresentados, temos a música como assistência na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer a gente pode detectar tanto na radiografia convencional, como na tomografia computadorizada, ou se não, também na ressonância magnética. O nosso trabalho foge um pouquinho das imagens mesmo, mas a gente trouxe uma alternativa para quem quer fazer uma terapia, com a música terapia, que isso auxilia também no combate. No combate não, ele auxilia também na recuperação desses pacientes com Alzheimer, porque o Alzheimer é uma doença devastadora no cérebro do ser humano, nosso cérebro. Então, a musicoterapia vem para ajudar na recuperação, não que é uma cura, porque a Alzheimer até hoje, infelizmente, a gente não tem uma cura. Então, a musicoterapia é mais para suavizar mesmo a mente do paciente. A musicoterapia, ela entra, como eu já disse, para melhorar a mente desses pacientes. Então, a música, ela vem para auxiliar. Então, quem escolhe a música é a própria pessoa no estágio inicial da doença, né? Porque ela pode falar para o terapeuta, né? Porque elas viveram momentos felizes. Assim como a gente também lembra, ouve uma música e lembra também de momentos felizes, né? Então, é onde a doença não ataca esse lado da memória do paciente de Alzheimer, né? Então, a música aí entra como uma terapia, por isso que a gente sempre frisa, né? Que no começo a gente pede para fazer essas terapias com um profissional, né? No consultório e depois ele pode ser feito também em casa com os familiares auxiliando, né? A Receita Federal tem participação no Mutirão Nacional de Destruição de Mercadorias Apreendidas. A repórter Malu Neumann traz mais informações. A entrada clandestina de produtos no país, sem que haja o pagamento devido dos impostos, é o que movimenta o 19º Mutirão Nacional de Destruição de Mercadorias Apreendidas, que ocorre em todas as unidades da Receita Federal do Brasil. Aqui em Foz do Iguaçu é muito importante essa realização desse mutirão, porque nós apreendemos muitas mercadorias piratas, contrafeitas, que trazem danos à saúde pública, como é o caso do cigarro, que trazem danos ao meio ambiente. E essa semana de 5 a 9 de junho é escolhida justamente para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente e mostrar a importância desse trabalho que a Receita Federal realiza, primeiro tirando esses produtos de circulação em território nacional, produtos que muitas vezes trazem danos à saúde pública, e também mostrando essa destinação que é dada a essas apreensões. Dentre as diversas mercadorias proibidas que estão sendo destruídas aqui, o maior volume continua sendo cigarro, que corresponde a um total de 10 milhões de maços e um valor de 49,7 milhões de reais. Bom, nós estamos concentrando esforços na destruição de cigarro, porque ele é o produto mais apreendido aqui na região. De janeiro a abril, nós tivemos um aumento de 90% nas apreensões totais na região, quando comparado ao mesmo período de 2016, e o cigarro está representando mais de 60% do total das apreensões. Então, nós precisamos realmente dar vazão à destruição para abrir novos espaços nos nossos depósitos. Diante da legislação sobre o destino dado às mercadorias, a Receita Federal trabalha a partir de um processo de proteção ao meio ambiente. Nós temos uma máquina especialmente projetada para a destruição de cigarro aqui em Foz. Essa é uma atividade rotineira, cotidianamente nós destruímos cigarros, e essa máquina, ela faz a destruição do cigarro e a separação das suas partes, porque não basta destruir, nós temos que dar a destinação correta para os resíduos dessa destruição. Então, nós temos o papel e o plástico sendo separados aí para reciclagem, o fumo que vai para compostagem, se transforma em adubo, e o filtro que vai para um aterro sanitário em Santa Catarina, com o qual a Receita Federal tem um convênio. No próximo bloco, preparativos para a Fartal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí